Sabe de alguém que te mereça Pois é, nem eu Foi você quem deu Amor pra outra pessoa E o que eu mais sinto falta é de te ver Usando as minhas roupas Para mais tarde se despir Você me fez deixar de gostar Do meu próprio cheiro E disse que ia voltar Mas fui eu quem foi embora Sabe de alguém que te mereça Pois é, nem eu Foi você quem deu Amor pra outra pessoa E o que eu mais sinto falta é de te ver Usando as minhas roupas Para mais tarde se despir Você me fez deixar de gostar Do meu próprio cheiro E disse que ia voltar Você me fez deixar de viver Do teu próprio jeito Para alimentar O teu lado egoísta E o teu lado egoísta Eu te amo Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal